Olá amigos, sou Sandro Chagas, locutor e produtor de áudio aqui do estúdio Ideáudio Produções e hoje estou aqui para mais um vídeo mostrando para você mais uma função aqui do Reaper. Eu trago sempre vídeos aqui que falam sobre produção musical e ferramentas para você trabalhar no seu home studio. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais notificações de novos vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma modificação no mouse. Veja que eu tenho aqui dois arquivos, dois itens, um de áudio aqui em cima e aqui embaixo de mid. A função que eu quero mudar é o seguinte, quando eu dou dois cliques em cima do item, abre essa janela aqui que é uma janela de propriedades onde você pode modificar algumas coisas como o formato do fade in, fade out, mudar o nome do item, mudar o volume, a posição do pan, normalizar, colocar envelopes, aqui temos quatro envelopes, se eu colocar plugins vai ter mais envelopes aqui. E para cortar o arquivo eu tenho que selecionar o ponto onde eu quero cortar e pressionar a letra S no teclado do computador. Aqui, quando você clica duas vezes no item de mid, você vai abrir o editor mid, mas aí não corta. Para cortar é a mesma coisa, você tem que selecionar o ponto onde você quer cortar e pressionar a letra S. É muito mais trabalhoso isso. No Studio One, quando você dá um duplo clique na parte de cima do arquivo, você corta. Se você clicar duas vezes embaixo, você vai abrir o editor lá no Studio One. E eu gostei muito dessa forma de trabalhar no Studio One, porque era mais rápido para fazer, né? Porém, a minha DAW preferida é o Reaper, que eu sempre faço tudo aqui no Reaper, muito mais prático e fácil de fazer. E eu sempre trabalho com o Reaper, ainda mais agora que chegou na versão 6, que está muito legal. Então vamos para lá, para essa modificação. Quero modificar o meu mouse no duplo clique em cima dos arquivos, dos itens, na parte de cima. E manter na parte, se eu clicar na parte de baixo, manter a função que ele tem aqui. Então eu venho aqui em Options, Preferences, e venho nessa opção aqui, nessa seção aqui de Editing Behavior, Mouse Modifier. E aqui eu vou escolher, na parte de cima, o que eu quero modificar, onde que eu vou modificar a função do mouse. Então eu vou escolher Media Items, ou seja, o item de mídia que for selecionado, com um duplo clique. Aqui eu posso escolher o tipo de clique que eu quero, duplo clique. No item de mídia função padrão, é essa que eu já mostrei para vocês, né? Clicando duas vezes eu abro a janela de propriedades e a janela de adição, mídia, no arquivo e do item de mídia. Então eu vou modificar, vou clicar duas vezes aqui em cima dessa opção, que é padrão. E vou vir aqui em Action List para escolher o que eu quero que ele faça com um duplo clique na parte de cima. Então eu venho aqui, eu quero o Split, Split Items. Então eu vou digitar aqui Split Item. E aqui vai aparecer as opções, tá? Lembra que eu falei que para cortar, você tem que selecionar o ponto onde quer cortar e pressionar a letra S no teclado do computador? Pois bem, então é a letra S aqui, ó. Aqui está aparecendo a letra S, que é o atalho para Split Items. Então eu vou escolher essa função aqui. Vai ser essa aqui. Vou dar um Apply aqui. Agora quando eu clicar aqui, vai cortar, ó. Por que que embaixo continua ainda com abrindo, ó? Se eu clicar agora embaixo, vai abrir. Porque você tem que selecionar uma outra função aqui, ó. Que é Media Item Bottom, que é a parte de baixo do item, né? O Bottom quer dizer parte de baixo. Então você seleciona aqui com duplo clique. Aí sim você vai selecionar a função padrão, que é abrir o editor ou então a janela de propriedades. Dá um Apply também. Agora eu tenho a função que eu tinha lá no Studio One, que é na parte de cima eu corto o item. E na parte de baixo, clicando duas vezes, eu vou abrir a janela de edição. Na parte de cima eu corto o item de Mid. E na parte de baixo eu abro o editor. Então é muito mais prático de você fazer as suas edições desta maneira. Então eu consegui fazer com que o Reaper se comportasse aqui, exatamente como eu trabalhava lá no Studio One. Nessa parte de esplitar. Então fica mais fácil, né? Pra você cortar aqui, ó, por exemplo. Corta aqui, né? Com os spots, a gente vai cortando, vai trazendo uma pra cá, outra pra lá. Vai deletando alguns pedaços. Fica muito mais prático, muito mais simples do que a gente selecionar e depois pressionar. É de pressionar S. Bom, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender mais sobre o Reaper, tem um link aqui na descrição pra você clicar, o primeiro link. E conhecer aí um treinamento legal pra você desenvolver o seu trabalho dentro do Reaper e da produção musical em geral. É só clicar no link aí na descrição do vídeo. Tem outros links também lá que são das minhas redes sociais. Se você quiser me acompanhar, vá lá. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha pra ajudar o nosso canal. Sempre, né? Que a gente vai estar cada vez mais aqui com você, trazendo mais dicas. Grande abraço, então. Fico por aqui. Até mais.